Camila Rodrigues me chamando agora no Balanço Geral, foi preso um homem que invadiu a casa, invadiu a casa e fez uma família refém aqui na capital. Olha aí ó, você acompanha, inclusive tem imagens, essas imagens ajudaram a polícia na investigação. Parece que a gente fala homem, mas parece que é bem jovem aí, né Camila? Bem jovem, 22 anos. É o Marcos Antônio de Moraes, 22 anos, apesar da pouca idade, tem várias passagens pela polícia, ele estava no mundo do crime desde os 14 anos de idade, já rompeu a tornozeleira eletrônica mais de 10 vezes e a gente tem imagens aí do circuito, né? Nesses últimos 35 dias, o Luares, ele é suspeito, segundo a delegacia que investiga esse homem, a Deike, de pelo menos 3 assaltos, 3 invasões à residência, sempre agindo com muita violência, inclusive colocando arma na cabeça de criança. Nesse último, né, que aconteceu ontem, a gente tem a imagem do circuito de segurança que mostra o Marcos saindo, né, junto com o comparsa aí dessa casa logo após assaltar essa residência. Eu tô aqui na Deike, vou conversar agora com o delegado Murilo Leal pra explicar um pouco mais pra gente sobre essa situação. Muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral, delegado. Nesses últimos 35 dias, só o Marcos Antônio efetuou 3 assaltos, sempre com muita violência. Boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos da Record. Então, é indivíduo extremamente perigoso. Em todos esses 3 casos investigados pela Deike, sempre atuava com um parceiro, sempre chegava a pé nas residências das vítimas, portando facas, atuava com extrema violência. Se possuía crianças, eles objetivavam ameaçar mais as crianças, então, no intuito de obter o máximo de pertences possíveis das vítimas. A gente, inclusive, tem esse circuito de segurança que mostra ele, um comparsa, saindo dessa residência. O que ele levou dessa residência, no caso, esse último roubo aconteceu no setor Santos Dumont? Isso. O caso aconteceu na manhã de ontem, no setor Santos Dumont. Um indivíduo, o parceiro dele, ficou do lado de fora, dando cobertura, e o Marcos entrou sozinho na residência, portando uma faca. Rendeu o casal vítima e três crianças menores que estavam na residência, colocando a faca nas crianças e ameaçando a todo momento. E foram levados apenas dois celulares. Cronologicamente falando, outros dois casos investigados pela DEIC, em que o Marcos também participou. O primeiro foi no dia 17 de outubro, no setor Vila João Braz, em que o Marcos, com outro parceiro, portando faca, rendeu a moradora, colocou um lençol sobre a cabeça dela e a faca no pescoço, e levou diversos objetos, celular, notebook e uma moto. O segundo caso investigado pela DEIC, ocorreu no setor Cândida de Moraes, são setores próximos, todos os setores próximos lá. O Marcos, juntamente com o parceiro, um estava portando faca e o outro uma arma de fogo. O que estava portando a faca, rendeu a vítima, uma moradora que estava dormindo, e o que estava portando a arma de fogo, rendeu uma criança de em torno de sete anos de idade, encostou a arma na sua cabeça e a todo momento ameaçando matá-la, exigindo o máximo de bens possíveis. Foi levado celular, caixa de som, moto, dentre outros bens. Então, através desses dois casos anteriores, que já estavam sendo investigados pela nossa equipe, já sabíamos a identificação desses três indivíduos que estão envolvidos. Já havíamos representado pela prisão preventiva e estávamos aguardando a expedição dos mandatos para apreender esses indivíduos. E, na manhã de ontem, o Marcos cometeu esse terceiro crime, no prazo de 35 dias, nossa equipe da DEIC conseguiu verificar a similitude entre esses crimes. Ou seja, mesma maneira de execução, localidades próximas, que eles sempre chegavam a pé, sempre portavam facas e também características físicas semelhantes. Além disso, nossa equipe também fez diligências atinentes à área de inteligência e conseguiu positivar e qualificar esses três indivíduos. E também prender o Marcos em flagrante na tarde de ontem. Agora o Marcos, ele agia com outros dois comparsas, né? Ontem ele agiu com um, nos outros roubos com outro comparsa. E esses dois estão foragidos? Já foram identificados? Como é que está essa questão desses outros dois? Então, estamos no aguardo da expedição dos mandatos de prisão preventiva para prendê-los eles nos próximos dias. O Marcos foi preso em flagrante, né? Trata-se do crime de roubo majorado, em que a pena pode chegar a 15 anos, nesse de ontem, além dos outros dois casos em que eles também vão ser indiciados, pena de em torno de 15 anos, pena máxima em cada um deles. O Marcos está sendo submetido, provavelmente hoje, na parte da tarde, a audiência de custódia, em que será analisada a legalidade de sua prisão e que pode ocorrer a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e acalmar os ânimos criminal, principalmente na região noroeste de Goiânia. É o que a gente espera, né, Aloares? Porque um rapaz de 22 anos, com uma extensa ficha criminal, já rompeu tornozeleira 10 vezes, já é conhecido da polícia, né? Praticava crime desde os 14. Com certeza. Indivíduo que age com extrema violência, né? É... indivíduo que, em qualquer momento, pode estar cometendo um latrocínio, um crime extremamente mais grave, né? Indivíduo esse que fere muito a ordem pública. Então, a Polícia Civil, a DEI, que trabalha no sentido de prender preventivamente esses indivíduos, indiciá-los para que eles possam dar uma segurança à sociedade. Muito obrigada pela sua participação, suas informações. A gente espera, né, Aloares, que esses outros dois comparsas do Marcos Antônio sejam encontrados, também presos, e que o Marcos permaneça preso, porque a gente já sabe, né, que ele solto vai voltar a cometer o mesmo tipo de crime. Volto com você. Meu sonho, Camila, era ver as vítimas diante do juiz que solta esses caras, né? Porque se o cara já tem várias passagens e estava usando tornozeleira, é porque um juiz soltou. Um juiz colocou em liberdade das outras vezes que ele foi preso. O juiz solta sabendo que o cara vai voltar para o mundo do crime. Como é que fica, né? Pode ir lá e matar um parente do juiz, do promotor, de quem quer que seja que contribuiu pela soltura dele. Ou seja, gente, bandido profissional tem que ficar na cadeia. Bandido quanto mais tem que ficar na cadeia. Isso aí não adianta colocar em liberdade, ele vai continuar praticando o mesmo tipo de crime. Isso aí, meu amigo, só vai parar o dia que for para o cemitério ou para a cadeia. Não tem outra saída. Mas não, chega na audiência de custódia, é colocada em liberdade pelo judiciário. É um absurdo isso que acontece no Brasil. Obrigado, viu, Camilo? Obrigado aí pelas informações. Parabéns à polícia, né? A gente tem que torcer muito para que a polícia não desista de ficar correndo atrás desses malas que são presos hoje e soltos amanhã na audiência de custódia.